Esse é o momento de muita reflexão de todos nós brasileiros, porque nós lutamos muito, pessoas morreram, foram torturadas em defender a democracia nesse país, em defender o direito de escolher os seus representantes através do voto popular, através do voto direto. E nós não podemos aceitar tirar o mandato democrático da presidenta Dilma da forma que está acontecendo nesse momento, nesse país.